O operador de empilhadeira precisa de CNH para operar uma empilhadeira? O que vocês acham? Bom, se você se interessa por esse conteúdo, fica aí comigo no vídeo que eu prometo hoje esclarecer e tirar todas as suas dúvidas relacionadas a esse tema. Fechou? Tamo junto? Bem, já quero agradecer a vocês que sempre estão comigo no canal, vocês que compartilham, vocês que divulgam o meu vídeo, que comentam, é que deixam suas críticas, suas sugestões, enfim, muito obrigado mesmo. O intuito, todo mundo sabe, que é trocar ideias, trocar informações, sempre relacionado a esses equipamentos aqui de movimentação de materiais. Falou, rapaziada? Bem, para começar a falar sobre esse assunto, CNH e cooperador é um assunto que é até meio polêmico, às vezes, porque divide opinião entre o pessoal de RH, o pessoal até da segurança de trabalho, e até entre nós mesmos, os operadores, precisa ou não precisa? Bem, para começar a falar desse assunto, vou deixar a minha opinião, lembrando que é minha opinião, às vezes, você pode ter uma opinião diferente, se você tiver uma opinião diferente, ainda bem, né? As opiniões diferentes serão sempre bem-vindas no canal, deixa aí nos comentários, isso ajuda a gente a trocar ideias e crescer cada vez mais. Fechou? Para abordar esse assunto, eu já quero começar falando da NR11, porque a NR é a norma que rege toda a nossa operação aqui de empilhadeira, então é por ali que eu tiro alguns requisitos, alguns aprendizados, fechou? O título da NR11 é Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, esse é o título da norma. E ali tem um item na norma que fala assim, os operadores de equipamento de movimentação de materiais deverão ser habilitados, e só poderão operar, né, durante o horário de trabalho, se portarem um clachá ali em lugar visível, né, com fotografia, com nome, ali com a data de vencimento dos exames médicos, enfim, várias informaçõeszinhas tem ali nesse clachá. Porém, o que gera mais polêmica é que fala assim, os operadores deverão ser habilitados, e esse termo habilitado é o que gera muita dúvida, porque, ah, então tem que ser habilitado. Só que a norma, né, na minha opinião, ela não está falando em nenhum momento de CNH, que é Carteira Nacional de Habilitação, ela está falando habilitado. E como que se habilita, né, o operador? Lógico, daí no item anterior eu ia falar que o treinamento vai habilitar ele. Então, o operador, ele precisa portar esse clachá de identificação, tem até alguns aqui, ó, de algumas empresas que eu trabalhei, ó, tem, que é autorização, atrás de autorização para operar, ó, tem vários aqui, de vários lugares que eu passei. E isso é a habilitação do operador. Não tem nada a ver com CNH, na minha opinião. Ó, habilitação. Tem alguns que estão até meio antigos, né, que eu passei. Enfim, ó, esse aqui, por último, tá até escrito aqui, ó, habilitação interna para o operador de empilhadeira. Isso é habilitação. Então, não confunda isso com CNH. Aqui tá até mostrando as empilhadeiras que eu podia pegar, no caso a B e a C, que lá na empresa era a Simples e a GDI, que eu trabalhava. Então, isso é uma habilitação do operador. Então, por isso, muita gente tem dúvida. Ah, Sidney, mas na empresa que eu trabalho, é, pede a habilitação, pede a CNH. Na minha também pede, né. Ah, na escola que eu fui fazer o treinamento, pedi a CNH. Na minha também pede. Agora, assim, por que isso acontece? Quase todos os lugares que eu trabalhei, todos os lugares que eu conheço, ele pede a CNH. E isso vem acontecendo desde os anos 90, né. A gente pode até ver que a norma, ela não é muito velha. A norma é de 78. E as empilhadeiras, nos anos 90, existiam poucas marcas de empilhadeira no Brasil, vamos dizer. Era mais do que a Yali, a Heinster, a Clark, e assim, Toyota também tinha um pouco. E as empilhadeiras naquela época, eram empilhadeiras mecânicas, né. Não eram as automáticas. O câmbio era mecânico. Então, tinha marchas. Então, ela parecia, assim, um pouco um veículo, né. Vamos dizer assim. Então, o Senai, que começou com tudo isso, né, nos anos 90, começou a dar treinamento. O Senai, as pessoas lá responsáveis, entenderam que era importante ter CNH, porque, assim, blindava, né, a operação. Eles acreditavam, e eu também acredito, que uma pessoa que possui a CNH, ela tem mais facilidade de operar. Então, foi criando esse estigma, né, vamos dizer assim. E foi ficando. Então, as empresas hoje aderem, né. Algumas ainda por interpretação errada da norma, que acham que aquele termo é de habilitação, e outras por, pela, né. Isso não está errado, porque cada, quanto mais você fazer, melhor, assim, para o operador, quanto mais você exigir as coisas. É, tem empresa que exige o exame toxicológico, por exemplo. Então, quanto mais você brindar, é melhor para a empresa, em questão de segurança. O que você não pode é, assim, afrouxar a norma. Mas, se você puder fazer algo a mais, então, é isso que eu entendo. Então, por isso que as empresas hoje, a maioria delas, pedem, exigem, né, CNH. Ah, para operar a empilhadeira minha, aqui no pátio da minha empresa, tem que ter CNH. Então, isso é um direito da empresa. Mas, a norma em si, em si, não fala nada de CNH. Beleza? Até porque a NR11, ela fala, ela trata a empilhadeira como um equipamento. Se você ver lá, vai estar escrito assim, os equipamentos tais como empilhadeira, talha, ponte enrolante. Então, ela até compara a empilhadeira com a ponte enrolante, que são equipamentos de movimentação de materiais. E ninguém pede habilitação para a ponte enrolante, né? Porque não tem muito sentido, né? Então, a empilhadeira, para mim, é a mesma coisa. Na verdade, não deveria pedir, porque a norma não fala. O que deveria é mudar a norma primeiro, para depois exigir, na minha opinião. Mas, a que estão exigindo, beleza. Corre atrás do seu. E as empilhadeiras também tem vários tipos. A retrátil, ela não tem nada, não é muito parecida com o veículo. Então, uma coisa é veículo, e outra coisa é equipamento. Beleza? Só para encerrar esse assunto, né? Deixar bem claro, a norma não fala de CNH em nenhum momento. Nem NR11, nem normas nenhuma. Ah, mas tem lá o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Ali fala algumas coisas, para alguns equipamentos, para o trator, né? Essas coisas. Para quem vai operar em via, traficar em via pública. Aí muda um pouco o conceito. Mas, para operar dentro da empresa, então, não tem essa exigência. Beleza? Fechou? Então, essa é a minha opinião, né? Não precisa de CNH, mas, se a sua empresa pede, corre atrás de tirar CNH, de fazer o curso. E é isso aí. Estamos juntos? Espero que vai acabando as polêmicas pouco a pouco aí na nossa área. Falou, rapaziada? É nóis. Obrigado aí por estar comigo no canal. E deixe aí nos comentários as suas dúvidas, as suas críticas, as suas sugestões, né? Os seus pensamentos contrários. Falou? Os antagônicos serão sempre bem-vindos.